Bem no centro do CineDom Oi pessoal, estou aqui no Supermercado Paulino para dizer para você que o Supermercado Paulino vai dar 70 mil reais em prêmios De fevereiro a julho, a cada mês, no último sábado de cada mês, você vai concorrer a muitos prêmios aqui no Supermercado Paulino Olha, e o detalhe, o cupom do mês, ele não é acumulativo, ele não vai acumular para o mês seguinte Então, a cada mês, você terá novas chances para ganhar muitos prêmios no Supermercado Paulino Porque serão 70 mil reais em prêmios de fevereiro a julho Vê muita coisa boa por aí E para você concorrer, basta você comprar no Supermercado Paulino Boa sorte para você, Supermercado Paulino, sempre o melhor para você 70 mil reais em compras Deixa eu fazer minhas compras agora, a gente se fala depois Tem Paulino aqui, ali, acolá E tem gente bonita querendo se animar Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui